Fala galera, meu nome é Thiago e sejam bem-vindos ao canal Febre do Aço. Febre do Aço. O vídeo de hoje está sensacional galera, que nós vamos testar esta balestra aqui. Vamos fazer testes de precisão e testes de força. E os testes que nós faremos são sugestões mandadas aqui pelos inscritos. Então se você não quer perder essas dicas, essas coisas legais, caramba, você tem que se inscrever no canal. E se inscreve no canal agora que ele é de graça, meu. E gostou do vídeo, dá um like. É um jeito que você ajuda e fortalece aqui o canal Febre do Aço. E tá vendo o sino? Olha lá, ativa o sino. Quando você ativa o sino, você recebe mais vídeos como esse. É o seguinte, eu já tinha feito um vídeo dessa balestra aqui. Só que aqui que eu fiz no vídeo, eu apresentei aqui a balestra e também dei alguns disparos. Só que eu dei alguns disparos a 10 metros. Disparei ali em alvos, que é alvos de dardo. Mas hoje não. Hoje por sugestões dos inscritos, tem uns alvos muito legais aí. Por isso que eu falo pra você assistir esse vídeo até o final. E lembra galera, o YouTube não gosta muito desse conteúdo não. Então dá um like aí, compartilha com seus amiguinhos. Pra ajudar aqui o canal Febre do Aço e também esse tipo de conteúdo. Então vamos ao que interessa. Galera, essa daqui é a balestra, né? A Crosbon Alligator. Ela tem 80 libras. E o que torna essa balestra aqui legal, galera? É que você bascula a era aqui, ó. Então você não precisa segurar no pé, ficar puxando aqui. Você só dá uma basculada aqui, como se fosse uma carabina de pressão. Ela engatilha e aí é só disparar. O limbo aqui, ó, que é o arco, né? É feita de fibra de vidro. E ela é bem resistente e também é forte, cara. Aqui o corpo aqui da balestra é feita de polímero, tá? E quando você engatilha ela, galera, ela já trava aqui automaticamente. Então ela tem uma trava de segurança pra você não disparar. Ela vem aqui embaixo pra você ter uma pega melhor. E também você consegue regular aqui pra fazer o apoio do ombro, né? Ela vem desmontada e é super fácil de montar, galera. Ela vem nesta caixa aqui, ó. Deixa eu chegar aqui pra vocês, hein? Ela vem nesta caixinha aqui. Vem explicando aqui as coisas que você não deve fazer, tá? Tem que tomar cuidado. E lembra, sempre ande com a sua nota fiscal aqui, ó. E galera, os testes que eu vou fazer é no ambiente seguro e controlado. Então lembra, ao disparar esse negócio aqui, ó. Não aponte pras pessoas. O canal Febre do Aço não incentiva e nem apoia a violência, ok? Então nós só vamos fazer aqui uma brincadeira aqui pra ver mesmo a potência e a precisão. Porque eu não sei a 20 metros o que que vai acontecer. E o tipo de munição será esses dardos aqui, ó. E esses dardos aqui são dardos, são flechas, né? De treinamento. E tem outros tipos de dardo, tá, galera? Que eu não posso falar aqui também que o YouTube corta que me alcança. Mas você estarracha aqui, solta essa ponta e coloca outras pontas. Mas essa daqui é de treino e vem 10 flechas. 10 não, esse aqui vem 12, tá? E é super baratinho. E é feita de alumínio e essas pontas aqui de metal. Bora lá que eu quero mostrar pra vocês aonde nós vamos disparar aqui primeiro. Então vamos lá. Observe o ambiente seguro e controlado. Não tem problema de atravessar ali e tal, essas coisas. Até porque eu vou tentar acertar ali, ó. E aqui, galera, tem 20 metros. Olha aqui a distância. E eu fiz o seguinte. Eu fiz, cara, como eu sei que essa flecha aqui, ela atravessa e é poderosa mesmo. Eu fiquei com medo de bater aqui na madeira. Porque quando bate, ela entorta a flecha, o dardo, viu, galera? Então, você vai perder o dardo. Não tem mais como você acertar, não, nem atirar com ela. Porque se torna perigoso. O dardo ficar torto assim não é legal. Depois eu vou mostrar um dado torto pra vocês. Então, eu coloquei aqui, ó, várias camadas. Não me engano, tem mais de 50 papelões aqui. Porque eu fui dobrando. Eu pego um pedaço, fui dobrando, fui dobrando, fui dobrando. Deu mais de 50 aqui partes, tá? Então agora eu vou ensinar pra vocês como é que faz aqui o armamento, o engatilhamento aqui dessa balestra aqui. É muito simples, galera. Primeiro, você aperta este botãozinho aqui, ó. Tem um botãozinho. Apertou. Você vem com a mão aqui na frente, ó. E você vem de uma vez só. Você capta aqui, ó. Tum, tum. Pronto. Ela já tá engatilhada. Automaticamente, a trava dela aqui já tá. Relacionada, tá? Você vem com o dardo aqui, ó. Sempre apontando pra baixo, tá? Pra não dar ruim. Colocou aqui. Ela tem um negócio que segura o dardo, ó. Então não se preocupa com virar de ponta cabeça as coisas que ela não vai cair, não. Lembra, estamos num ambiente controlado. Então vambora lá. E vamos testar esse negócio. Nunca tirei nessa distância aqui. Vamos ver o que acontece, né, meu? Então, o cabreiro, ó. 20 metros, dardo de treino em papelão. Uh! Galera, bateu na madeira. Com certeza, com certeza o dardo já era. Então, eu não vi nem onde bateu. Vou tentar de novo aqui. Uh! O dardo já era. Tenho 10 dardos aqui, galera. Tem que tentar acertar o papelão ali. Está difícil, viu? Ele é bem estreitinho ali. E aí? Não sei o que aconteceu. E vamos ao terceiro e último disparo no papelão. Eu vou ter que acertar depois, galera. Eu vou chegar ali de perto para ver. Mas vamos lá. Acertar pelo menos uma ali, galera. Vamos lá ver o que aconteceu. Pô, galera. Eu não vi nem aonde bateu os dardos, tá? Eu estou vendo. Opa! Agora eu entendi. Ele está puxando para a direita. Olha só aonde foi aqui, ó. Então, ele está puxando para a direita. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou tirar esses dardos aqui. Vou testar de novo. Galera, eu dei uma regulada aqui. E puxei ela um pouquinho para o lado esquerdo. Vamos ver o que acontece aqui. Vamos tentar de novo. E o mesmo dardo. Eu não perdi o dardo, não. O dardo não entortou, viu? Então, eu estou usando o mesmo dardo. Vamos lá. Teste. Balestra Alligator a 20 metros. Opa! Vamos de novo. Eu não estou vendo daqui, né? Vou fechar aqui. Questão de segurança. Eu não estou vendo. Vamos. Vamos. Galera, pelo que eu percebi aqui, ó, a reta eu tô acertando, então centralizei, só que agora tá vindo pra baixo, eu vou ter que compensar do pêndulo do dardo, tá? Vou tentar aqui mais pra cima agora de novo. Bora lá testar de novo e agora eu vou fazer a compensação aqui da mira, ou seja, eu vou mirar um pouco mais pro alto, vamos ver o que acontece. Acho que foi até muito, hein? E eu só acertei um aqui, ó, 20 metros. Talvez, quem até com uma luneta, né, fique mais fácil, mas, olha aqui, ó, ele penetrou bem, não chegou na madeira, tá? Eu tenho que até usar um, meio que um alicate. E agora a sugestão dos inscritos, um coco. Então, tô com um coco aqui, vamos ver o que acontece. Isso se eu conseguir acertar ele a 20 metros, hein? Bora lá no coco agora. E galera, dá um like aí, cara, porque, ó, o calor que tá aqui, vocês não tem noção, eu tô na sombra aqui, mas tá um calor bravo, dá um like aí, porque isso aqui dá trabalho pra fazer. E eu duvido muito que eu, sei não, é se eu vou aceitar esse coco aqui. Vamos testar esse negócio. Eu já vi o que aconteceu. E aonde o daido foi. Então, vou tentar aqui mais uma vez. Agora, agora vocês vão ver. Galera, eu acho que ele furou a lata, meu. caramba, galera, vocês viram, foi legal, cara. Eu vou tentar de novo do jeito que ele tá aqui. vou tentar de novo. Desse jeito aí, ó. Deu certo. E aí Vamos lá. Tá entrando tudo na lata, galera. Tá furando, atravessando a lata. Depois nós vamos ver o que que... Difícil. Bom, galera, isso aqui, ó. Foi o estrago. Olha isso aqui, cara. O negócio foi... Foi brabo mesmo. Ele atravessou aqui, mano. E as flechas aqui, ó, as outras, elas atravessaram todas. E agora vamos fazer os mesmos testes, só que, porém, a 15 metros. Primeiro disparo. Vamos ver a 15 metros agora. Coco. Agora vamos lá pra aquele alvo ali de papelão ainda, a 15 metros. E, galera, eu tô suando pra caramba. Mais uma vez eu falo pra você, se inscreve no canal aí, que isso aqui dá trabalho, viu? Vamos lá. E vamos lá. E vamos conferindo aqui, aos 15 metros. Galera, a 15 metros, ela tem uma precisão legal. Olha aqui, ó. E também perfurou legal. Crava de um jeito aqui que eu preciso de um alicate ou fazer força aqui, senão sai só a parte de trás aqui do dardo. Mas aqui, ó, ele não entorca. E encravou-se muito bem, a 15 metros. E quase, ó. Tiago, mas e o coco? O coco aconteceu isso aqui, ó, galera. Ele atravessou aqui o coco. E ele está aqui dentro ainda, o dardo. Então eu vou ter que pegar um facão e abrir, porque eu tô tentando puxar ele aqui. Ele não sai, não. Eu comecei a testar aqui de novo aqui. Agora, a 20 metros, eu já tô acertando. Porque eu vou mostrar o macete que eu descobri aqui, galera. Mas, ó, eu errei isso aqui. Olha o que que aconteceu, ó. Até meu pai vai me matar isso aqui, ó. E qual que é o macete aqui, galera? É o seguinte, ó. Que eu reparei. Quando você for colocar ela aqui, o dardo. Agora eu vou ter que apontar ela mesmo, assim, pra cima. Mas você não empurra ela até o final aqui, não. Você solta aqui, ó. Você empurra a cordinha um pouquinho pra frente. E regula, assim, ó, o dardo certinho, tá? Vamos testar agora. Ah, tô falando. Porque antes, galera, eu tava acertando tudo na madeira, ali ou por fora. Mas aqui não. Aqui agora eu entendi que é isso. E ele vai retinho mesmo, até 20 metros aqui, ó. Ó lá. Já tô acertando, galera. O alvo mesmo que eu tava errando. A 20 metros. E eu tô aqui, ó. A marcação da porta, ó. E eu não tô roubando não, galera. Quando é real mesmo, eu falo. E eu não costumo mentir, não, pra vocês aqui. Uau, cara. Perto do... Puta, que legal. Que da hora, velho. Então, 20 metros. Pô, Tiago, só aqui, não. Então, 20 metros, a bichinha vai também, mano. Ah, demais. Show de bola. Show de bola. Vou até mostrar, ó. Aqui pra vocês, sem pausar. Aqui. Aqui, ó. Só que eu tô com essa imagem. Enquanto isso, vocês vejam. Vem a minha beleza. Quero mostrar aqui, ó. Olha isso aqui, galera. Tô falando pra vocês que agora deu certo. Olha aqui, ó. Tá vendo? Que da hora. Que legal. Show de bola. E muito bem. Chegamos ao fim. Espero que vocês tenham gostado. E aí, gostou, meu? Tiago do céu. Que bagulho muito louco, Tiago. Você viu? Ela tem... Vai longe. Vocês viram, galera? É muito legal. Vou deixar o link aí na descrição. Se eu achar ainda e se tiver ainda pra vender, hein? Isso daqui foi uma febre e a galera saiu comprando e tal. Porque realmente ela é boa mesmo. Se você não quer perder essas dicas, essas coisas legais, caramba. Você tá vacilando. Você tem que se inscrever no canal. Se inscreve no canal e se inscreve no canal agora. Ele é de graça. Se gostou do vídeo, dá um like. É um jeito que você ajuda e fortalece aqui o canal Febre do Aço. E tá vendo o sino? Olha lá que eu ia dizer. Ativa o sino. Quando você ativa o sino, você recebe mais vídeos como esse. E não precisa ver com a triste que acabou. Vai aparecer aqui vários cards. É só você clicar em um deles e continuar assistindo o canal Febre do Aço. Tudo bem? Então, beijo no coração. Fica com Deus. E até a próxima. Uou! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti